DJJC E esse sim é a máquina do sucesso É mergulhar nos rios do espírito Entrar na dimensão do sobrenatural E onde esse rio me levarei, eu irei E cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim florescerá E a terra seca em mim se faz manancial E os poços e os vales dentro do meu coração Cheias de águas vivas para sempre serão A cura logo vem Não há como impedir Os rios do espírito estão passando por aqui A nuvem não são Rebosa sobre nós É hoje o dia de romper Não há como impedir Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Um som, um som de Deus Eu quero mergulhar nos rios do espírito Entrar na dimensão do sobrenatural E onde esses rios me levarei, eu irei Cada vez mais fundo eu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim florescerá E a terra seca em mim se faz manancial E os poços e os vales dentro do meu coração Cheias de águas vivas para sempre serão A cura logo vem Não há como impedir Os rios do espírito estão passando por aqui A nuvem não são Rebosa sobre nós É hoje o dia de romper Não há como impedir A cura, a cura, a cura logo vem Não há como impedir Os rios do espírito estão passando por aqui A nuvem não são Rebosa sobre nós É hoje o dia de romper Não há como impedir Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper Hoje é dia, hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper Hoje é dia de romper DJJC Esse sim é a máquina do social O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Cheio em suas guerras Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás E querer resistir Que terrível a arma é usada pra tentar paralisar Sua fé Cansaço, desânimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste com um contra-atape do mal A dor de uma perda ou a dor da traição Uma pedra de aliança que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não mais aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Livreira a palavra Profetiza sem parar No escape ou descansa Pura recompensa vem Sem demora No escape ou descansa Pura recompensa vem Sem demora No escape ou descansa Pura recompensa vem Sem demora No escape ou descansa Pura recompensa vem Sem demora No escape ou descansa Pura recompensa vem Em meio das suas guerras Quem está é capaz De fazer o olhar pra trás E querer desistir Que o perigo em arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desanimo Logo após uma vitória A mistura, um desgaste Ou um outro ataque do mal A dor de uma ferra Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da imbratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem No coração de Deus Em tempos de guerra Nunca vai te gritar Não mais tu aguardar Nunca vai te lutar Em tempos de guerra Nunca vai te adorar Liberta a palavra Profetiza sem parar Um estado e um distanço A pura recompensa vem, sem o demor O estádio e a distância, pura recompensa vem, sem o demor O estádio e a distância, pura recompensa vem, sem o demor Quem vê de guerra não, nunca pare de lutar Não vai chamar, tua guarda nunca pare de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de adorar Libera a palavra, não se diz assim parar O escape e o descanso, cura, a recompensa vem Sem demora, o escape e o descanso, cura, a recompensa vem Sem demora, o escape e o descanso, cura, a recompensa vem Cura, 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 o escape e o descanso, cura, a recompensa vem Sem demora, o escape e o descanso, cura, a recompensa vem O escape e o descanso, cura, cura, a recompensa vem Pensa, vem, sem demora DJJC, esse sim é a máquina do sucesso Nota madrugada, já estou deitado Mas ouça o Deus me chamar Sua voz suave, como um sussurro Ouça o Deus me chamar Meu coração se espera que eu amo tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se espera a ouvir me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já tô indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Eu vou, já tô indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Outra madrugada, já estou deitado Mas ouça o Deus me chamar Sua voz suave, como um sussurro Meu coração se espera que eu amo tão cansado Tenho trabalhado tanto Tenho trabalhado tanto Eu vou, já tô indo ao teu encontro Senhor, vou correr no teu encontro Eu vou, já tô indo ao teu encontro Eu vou, já tô indo ao teu encontro Eu vou, já tô indo ao teu encontro Simplesmente pelo prazer Simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz Não há como desprezar o teu encontro Não há como desprezar o teu encontro Não há como rejeitar tua presença Eu vou, já tô indo ao teu encontro 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 Pro nosso encontro Eu vou Aqui pro nosso encontro Cheguei pro nosso encontro DJJC, esse sim é a máquina do sucesso Depois da noite vem um novo dia Depois da tempestade vem Acalmaria Depois de toda a história que acabou Se foi escrita aos pés da cruz Eu sou um ciclo a mais que se fechou E uma nova porta vai se abrir Vai se abrir Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Depois da noite vem um novo dia Depois da noite vem um novo dia Depois da tempestade vem Acalmaria Da Varroque Ah Ah Depois de toda a história que acabou Se foi descrita aos pés da cruz Foi só um ciclo a mais que se fechou E uma nova porta vai se abrir Vai se abrir Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda classe Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda classe Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda classe Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior, será maior Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira A glória da segunda casa A glória da segunda casa A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, sim, sim Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Pra todo lado, pra todo lado Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou A certeza da vida é a morte, a morte que se agita Quem acredita, quem acredita? Sim! Eu sou de Deus, eu sou de Cristo É tudo lá, é tudo lá É tudo lá, é tudo lá É tudo lá, é tudo lá Elbow! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.